A famosa 44 é uma ruazinha de nada, não dá 500 metros, mas toda uma região, maior do que qualquer shopping da cidade, aliás maior do que todos eles juntos, hoje é a 44. Ninguém sabe com certeza por que virou tudo isso, Goiânia já tinha um polo de moda popular na avenida Bernardo Saião, no bairro da fama, polo já famoso, e de repente começou a migrar para perto da rodoviária, talvez por causa dela mesmo, afinal o ônibus para chegar e sair estava logo ali, e já tinha a feira hippie, cheia de roupa para vender na praça do trabalhador, bem pertinho. E o negócio foi crescendo até chegar a quase 15 mil lojas, e o que não falta é freguês. É gente, muita gente, que vive, compra, passa, experimenta, viaja, chega, vai embora, escolhe pechincha, paga, emprega, come, transporta, isso aqui pulsa. Estamos no segundo maior polo de confecção do Brasil, é a região da 44, que seduziu não só os brasileiros, mas gente de várias partes do mundo. Eu sou de Paraguai, de Ciudad do Leste, viajamos mais de 24 horas, saímos quinta, sete horas da manhã, a gente chega aqui, sexta, cinco horas da manhã. E depois já só trocar roupa, e daí a gente tem que andar, tem que andar para não ensajar tudo o que a gente precisa, daí para a loja, né? Passa o dia todo, dá só para comer meias horinhas e daí já anda de novo. É chão para contar história, mas a Nidia sabe, comprar aqui é certeza de sucesso lá. Eu volto porque o lugar amei, as roupas são muito lindas, lindas mesmo, um material muito bom, então é por isso que eu sempre volto daí. Falam para mim para ir em outro lugar, eu volto aqui de novo, porque eu gosto mais aqui as roupas que eu sempre pego, né? E meus clientes sempre ficam comprando tudo daí. Uma semana eu já fico vendendo tudo, então para mim é melhor aqui, modinhas, tudo, blusinha, shortinho, vestidinho, gostam bastante. Você vende tudo lá? Vende tudinho lá. Mesmo numa correria danada, a comerciante deu jeito de levar para o Paraguai o mais legítimo representante da nossa culinária. Ah, sim, já, já. Delícia, é delícia. Gosto muito. A ideia era presentear os conterrâneos com o piqui, mas não deu tempo. Já levei, levei para o Paraguai e quase comi tudo de novo, eu, sozinha. E nem precisa ser de outro país para entender bem essa loucura por roupa. As ruas da 44 também recebem vizinhos mais próximos, como o Vicente. Eu venho faz 15, 20 anos. E eu venho aqui e vou a São Paulo também, mas eu prefiro mais Goiânia. Por quê? Os preços, tudo, tudo em conta. É diferente? É, diferente, bem diferente. Agora aqui você está comprando para revender. Você acha que aqui é um bom lugar para fazer justamente isso? Um bom lugar, com certeza. Um bom lugar. Vem muita gente de fora. Acho que todo o Brasil vem em Goiânia, né? Já gastou quanto aqui? Isso aqui eu tenho uns 7, 8 mil reais. Quem vem de longe não tem muito tempo para aprosear. O negócio aqui é correr muito e comprar o máximo. Essa espécie de mala gigante é a fiel companheira dos atacadistas. É a capital de Goiás que ajuda o brasileiro nas compras. Compra aqui e revenda lá. Consegue ganhar uma graninha? Consegue ganhar uma graninha para sobreviver, né? Porque a coisa está difícil. É melhor do que São Paulo. Eu acho, para mim. Para mim, eu acho melhor do que São Paulo. Agora, vem cá. Um bom goianiense também sabe aproveitar bem a 44, né? Não, Alenquear. A 44, a loja hoje tem muita opção. O preço está bom. E você aproveita e passeia com a família. No ano passado, o presente para a família foi generoso. Se eu for falar, eu tenho 3 mulheres. Deu 800 reais para cada uma gostar aqui na 44. Pode perguntar essa. Deu 800 reais para cada uma. Vamos contar essa história direito? As 3 mulheres são a esposa e as 2 filhas. Minha esposa é essa menina. Tem que comprar, porque não adianta. A gente tem que vestir bem. Mulher bonita e mulher bem vestida. A região da 44 forma uma espécie de triângulo, com 3 avenidas e 9 ruas. Passam por aqui, em média, 700 mil pessoas todo mês. Num mês normal. Mas dezembro não é normal. E o número sobe para 1 milhão e meio. Pensa nos 30 Serra Douradas, lotados. E tantos passos merecem uma trilha sonora. Barulhos tranquilos. Só que não. Edenio saiu lá de Maceió para vender pica-pau em Goiânia. Mas não é qualquer pica-pau. Esse aqui faz um monte de coisa. Essa mercadoria aqui que eu criei, né? Aí o pica-pau, ele chora, faz várias imitações. Aí eu tive essa ideia aqui de botar um pica-pau em cima. Aí a garotada veio, mamãe, papai, o movimento aqui está muito top. É, mas tem que ter uma certa habilidade. Não é todo mundo que tem o traquejo do criador do bichinho. É só um pouquinho, assim, porque é um pouquinho de prática. O negócio da 44 é vender roupa. Mas como o movimento é grande demais, muita gente acaba pegando uma beirinha para ganhar dinheiro com outras coisas. O moço lá de Alagoas é um deles. Mas tem muito mais. Qualquer pessoa com algum talento pode se exibir aqui. Num trio elétrico, por exemplo. Em terra firme, o locutor ganha até um animador especial. Eu tenho dois modelos que trabalham comigo. E tem o Danielzinho Delícia, que é a minha atração principal da 44. O Danielzinho é uma criança. E aí eu adotei o Daniel, e como ele gosta muito de dançar, hoje ele é o professor Danielzinho Delícia da Bahia. Se não dá para ganhar o dia na lábia e no talento, ganha na força bruta mesmo. Cerca de 500 carregadores pilotam os carrinhos de carga, com fôlego de atleta e boa dose de equilíbrio. Disputam espaço com as máquinas motorizadas. Tem de ser bom de braço e de perna. A 44 também atrai gente que trocou o conforto de uma sala com ar-condicionado para torrar a cabeça num sol de rachama, Mona. Eu sou formada em administração e contabilidade e pós-graduada em controladoria e finanças. Fazia uma consultoria financeira para uma lojista da 44 e vi a oportunidade de ser assessora de compras, que é a minha profissão hoje. O retorno financeiro era melhor do que a minha própria profissão pós-graduada. Ninguém melhor do que ela para explicar como é que é esse negócio de intermediar uma venda. Ele é o anjo dos clientes de outros estados. A gente compra para o cliente via grupos de WhatsApp, vai nas lojas, no momento da compra faz chamada de vídeo e envia a mercadoria pela transportadora ou pelo correio. Já o negócio da Stephanie é atrair a clientela com a função de modelete. Eu trabalho tanto modelo comercial, fazendo fotos para lojas também, e também modelo como maniquil humano aqui. Esse lugar agitado fica ainda mais impressionante, se traduzido em números. São 150 mil empregos diretos e indiretos, gerados pelos 14 mil pontos de vendas na região. Só no mês de dezembro, 7 mil pessoas foram contratadas temporariamente para reforçar as vendas de final de ano. Elba foi uma delas. Tem todos os vendedores, tem os carregadores, então tem um grupo que precisa dessa fonte de renda aqui da 44. A região da 44 tem 100 empreendimentos, entre galerias e shoppings. Tem lojas pequenas e outras bem maiores. Para ter um espaço aqui é preciso investir alto. Hoje a região tem o metro quadrado mais caro de Goiás. O que é o melhor lugar de investir é onde você tem a capacidade de juntar em um único lugar, uma região que tem 600 metros quadrados, um período igual a este final de ano, mais de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil pessoas estão aqui. Qual outro fundo de comércio que tem a capacidade de atrair tantas pessoas? A potência da região gerou novos negócios, mesmo com a pandemia. A gente abriu em meio à pandemia, já tem mais de um ano, um ano e alguns meses, e foi um sucesso. O consumidor enxerga na 44 a chance de comprar produtos variados, de boa qualidade, com preço baixo. Porque aqui tem vários produtos e os menores preços. Se é bom para o cliente, melhor ainda para o comércio, para a economia de Goiânia e do Estado. A 44 vende a espantosa cifra de 800 milhões de reais por mês. No mês passado, superou a casa de 1 bilhão de reais. É tanto dinheiro que a 44 ocupa o quinto lugar no ranking do PIB de Goiás. Gerar emprego, gerar renda, transformar a vida das pessoas, é um papel da região da 44. Isso é, pergunta qual é o sucesso, por que nós chegamos ao quinto PIB de Goiás? Pelo nosso lojista, porque aqui você chega e encontra uma excelente moda com excelente preço. Roupa barata e boa. Imagina só quando tem promoção. Aí, meu amigo, vira tumulto para garantir o look. Também está com preço bom. Promoção de 35 serve bastante. Dá para encontrar coisa legal? Dá bastante, tem várias opções. Grande parte dessas lojas vende produtos de fabricação própria. São confecções aqui em Goiânia e em outros 30 municípios goianos. A intenção é aumentar ainda mais esse cinturão da moda, estimulando mais gente a fazer parte dessa cadeia produtiva. Nós hoje empregamos mais de 150 mil pessoas. Temos planejamento para os próximos anos com aquele cinturão da moda, que é levar para o interior do estado de Goiás a possibilidade de novos postos de trabalho para a gente aumentar a nossa produção. E não tenho dúvida, nós vamos ser, e muito brevemente, gerar 300 mil empregos no nosso estado de Goiás. O segundo maior polo de confecção do Brasil turbinou também o setor hoteleiro na região. 35 hotéis dão suporte a 120 excursões de todo o país que chegam a cada semana. Ninguém pode reclamar de que não tem onde dormir. São 5 mil leitos. A gente chega a contratar funcionários extras para dar conta da limpeza, né? Porque é um hóspede que sai e logo em seguida um hóspede que já entra. E aí ele já, em seguida, já sai de novo. A gente tem esse fluxo muito alto de pessoas entrando e saindo. No fim do ano passado, o 13º salário pago aos trabalhadores goianos gerou um movimento de 6 bilhões de reais, divididos entre 246 municípios do estado. A 44 é um fenômeno tão arrasador que sozinha faturou mais de um bilhão de reais. Os autores dessa história admirável, gente que cria, produz, vende, transporta, paga impostos, dá emprego ou é empregada, gente que trabalha, gente que transpira, joga por terra qualquer teoria de que brasileiro é um fraco, derrotado. E essa experiência vitoriosa no setor norte ferroviário da capital... É só Goiás que tem. É só Goiás que tem.